Com certeza já ouviu sobre as coisas terríveis que os sirenas fizeram. E são todas verdade. Mas essa não é a história toda. Cantamos sempre para afundar No oceano as suas frotas Só para defender o nosso lar Com apaixonada força A dever esse navio naufragar E a queda dessa moça A emoção surgiu no olhar do rei De amor e de esperança E foi resgatá-la e assim protegê-la E com a magia então transformá-la Em uma sirena O rei é meu pai A mãe é a rainha E aos poucos um par tão bonito surgia Amor já nascia É hora da harmonia De parar de lutar Podemos juntos superar E recomeçar Podíamos tentar então Nova história inventar Minha mãe se tornou a rainha E decretaria O fim dessa guerra E o rei consentia E o mal cessaria E o mal cessaria Pois avise a seus povos Que somos bondosos Que nós encerramos Os tempos trevosos Há paz e juízo Há paz e juízo É hora da harmonia De parar de lutar Podemos juntos superar E recomeçar Podíamos tentar então Podíamos tentar então Nova história inventar E mudar Então pode nos ajudar?